No ano de 2147, a Terra alcançou avanços tecnológicos impressionantes, mas também enfrentava novas ameaças e mistérios no espaço profundo. Uma dessas ameaças vinha da estação espacial Nova Horizon, abandonada há três décadas após um misterioso acidente que ceifou a vida de toda a tripulação. Agora, um sinal de rádio intermitente e enigmático foi detectado pela Agência Espacial Internacional, vindo da estação deserta. A agência decide enviar uma equipe de cinco astronautas para investigar a origem do sinal. Cada um deles traz consigo um passado e motivações distintas. O comandante Mark, veterano das missões espaciais, a engenheira Sophie, buscando redenção após um fracasso anterior, o cientista Raul, obcecado por desvendar os segredos do cosmos, a médica Hannah, que perdeu a família em um acidente similar, e o jovem técnico de comunicações Leo, ansioso para provar seu valor. Ao chegarem à Nova Horizon, são recebidos por um silêncio opressor e corredores mergulhados na penumbra. A primeira impressão é de que o tempo parou na estação. O ar é denso e pesado, carregado de uma sensação inexplicável de mal-estar. Ao explorarem a estação, encontram registros de áudio e vídeo deixados pelos antigos tripulantes, que revelam o início do desastre. Uma forma desconhecida de radiação começou a se espalhar, causando alucinações, comportamentos violentos e, eventualmente, a morte de todos a bordo. Mark, Sophie e Raul encontram um laboratório secreto onde experimentos com a radiação cósmica estavam sendo realizados. As anotações dos cientistas revelam que a radiação parecia ter uma consciência própria, capaz de manipular a realidade e induzir terror psicológico nos astronautas. Enquanto isso, Hannah e Leo encontram os corpos dos antigos tripulantes, que deixaram mensagens desesperadas e avisos escritos nas paredes. A radiação vê tudo. A radiação controla tudo. Conforme a equipe investiga mais a fundo, começam a experimentar os efeitos da radiação. Mark vê sua família perdida anos antes, como se estivessem ali, ao alcance de suas mãos. Sophie começa a ouvir sussurros que a acusam de seus fracassos passados, enquanto Raul vê visões de um cosmos infinito, tentando decifrar padrões impossíveis. Hannah e Leo são perseguidos por sombras que parecem ganhar forma e consciência. A situação se deteriora rapidamente. Raul descobre que a radiação está ligada a uma entidade cósmica antiga, que usa a radiação para consumir e controlar seres vivos. A entidade se comunica com eles através das alucinações, revelando sua intenção de usar a radiação para se espalhar pela Terra. O desespero toma conta da equipe, que tenta desativar a estação e impedir que a entidade alcance a Terra. Num ato de coragem, Mark lidera a equipe na tentativa de destruir a fonte da radiação. No entanto, a radiação começa a afetá-los fisicamente, provocando sangramentos e fraqueza extrema. Raul, obcecado em entender a entidade, acaba sucumbindo à radiação, transformando-se em um fantoche da entidade. Hannah e Leo são atacados por manifestações tangíveis da radiação, que assumem formas grotescas e aterrorizantes. Apenas Sophie e Mark conseguem chegar ao núcleo da estação. Sophie, usando seus conhecimentos de engenharia, trabalha freneticamente para desativar o reator, enquanto Mark tenta proteger ambos das alucinações e ataques da entidade. Com os minutos se esgotando, Sophie consegue desativar o reator, mas não antes de ser fatalmente ferida. Mark, o único sobrevivente, transmite uma mensagem final de alerta para a Terra antes de escapar em uma cápsula de emergência. Enquanto flutua no espaço, ele percebe que a radiação o afetou também. As últimas cenas mostram Mark ouvindo os sussurros da entidade, sugerindo que a ameaça ainda não acabou. A imagem final é a cápsula se afastando na vastidão do espaço, com os sussurros ecoando na mente de Mark, deixando uma sensação de inquietude e terror. A imaginação do espaço, com os sussurros muito caros, com os sussurros e do espaço. Obrigado.